você já conhece nosso novo espaço do Salão de Festas Carlitos? Agende sua visita agora mesmo pelo nosso WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco espaço amplo com brinquedos, cozinha, espaço kids, som, jogos de mesas, freezer, estacionamento, banheiros feminino e masculino. Aquela organização e espaço amplo como já conhece com novas instalações, ambiente familiar para seu evento, salão de festas, Carlitos, tudo em um só lugar. Alugamos para casamentos, batizados, aniversários, chá de bebês, confraternizações e muito mais. Rua Laura Oliveira de Souza, cento e dezenove São Judas. WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco. Overnight eventos há quarenta anos no mercado. Aluguel, tendas, palco, pirâmides, banheiro químico, grades de proteção, fechamentos, telão, som, jogos de mesa, smart TV e muito mais. Orçamentos, ligue ou mande um WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco. Se vai pra escola, banco, supermercado, dá um bolo na farmácia, chame Carmobile. Carmobile, seu transporte de aplicativo vinte e quatro horas em amparo, Itapira, Mojiguassu, Mojimirim e região. Baixe o app ou peça pela central de atendimento vinte e quatro horas por ligação ou pelo zap nove 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 sete quatro treze sete meia e vá na segurança. Carmobile, seu aplicativo de transporte. Chamou, chegou! Chame Carmobile, pode chamar nós. Carlito Romes, aluguéis de casas, kitnets, mobiliadas com quartos, móveis, água, luz e wi-fi grátis. Preços acessíveis. Informações, ligue três quatro quatro um dezenove zero cinco, Carlito Romes. Alô, minha gente, canal Fala Orofino e canal do Jota Barbosa de Orofino no YouTube, sempre de olho na cidade, trazendo mais informações pra você, através aqui da internet e da rede social, com respeito a esse trecho aqui da Avenida Perimetral, que está impedido e foi feito, o trânsito foi desviado, exatamente aqui na na praça da Avenida Perimetral, com a rua Joaquim Chavasco, porque está sendo feito aqui um trabalho por uma firma de Mojimirim, com respeito ao manilhamento para o desvio das águas pluviais deste novo loteamento que está sendo feito, preparado aqui nas proximidades do bairro São Judas e do Parque Ouro Verde. Então, o trânsito aqui foi desviado, chamamos a atenção dos motoristas que passam tanto pela avenida, pela rua Joaquim Chavasco, quanto também pela Avenida Perimetral, não é? Que o trânsito foi desviado por esta praça aqui, da rua Joaquim Chavasco. Enquanto se termina, se conclui esta obra de manilhamento, é, para escoamento do loteamento novo para o ribeirão que passa por aqui, das águas pluviais, ou seja, das águas da chuva, né? Então, tá aí a informação chegando através do canal Fala Orofino e também do canal do Jota Barbosa de Orofino no YouTube. Vai o sininho das notificações para você saber, receber o aviso aí, sempre que nós subirmos um vídeo novo para os canais, né? Ambos os canais, se inscreva, compartilhe os vídeos para que mais pessoas possam assistir e saber também, é, das informações que nós sempre trazemos aqui para toda a população. Eu sou o Jota Barbosa, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e até o próximo vídeo, até a próxima reportagem, se Deus quiser, tchau, tchau. Canal Fala Orofino e canal do Jota Barbosa no YouTube, sempre de olho na cidade e com informações e assuntos de interesse da população. Faça uma visita lá nos canais do YouTube e se inscrevam, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas também possam ver e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa ser notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo. Canal Fala Orofino e canal do Jota Barbosa no YouTube, juntos de olho na cidade e região.